Vazou galera, vazou a nova Corblox aqui no Roblox mano, vazou véi, e de novo quem foi que vazou? Um administrador no Roblox, não sei se foi proposital certo, mas vocês podem ver Entrando aqui no perfil desse administrador aqui no Roblox, pega a visão, o cara já tá usando o novo pacote véi Que é o do Corblox, olha só que sensacional véi, o pacote, ainda tá um pouco bugado aqui né véi Não tem como a gente ver direito, mas eu vou mostrar pra vocês no jogo certo Vou entrar aqui no catálogo Avatar Creator, você consegue tá entrando nele e consegue testar o pacote certo Então tá aqui meio bugado em 2D né, em 3D na verdade, botando em 2D você consegue já ver o pacote Então vocês podem ver, tá aqui o pacote já mano E tem aqui o possível link também né, que foi vazado já Quem vazou aqui pela informação que eu peguei foi o Alphonse aqui Trading Tá aqui ó, o link do Corblox, a modulação atualmente pendente, mas deve estar disponível em breve Esse aqui é o link, realmente não tá disponível aqui ainda ó, mas já vazaram aqui o link Tem aqui também já o pacote né, então vocês podem ver tá aqui já o pacote vazado certo Esse pacote aqui galera, não sei ainda como é que vai ser, se ele vai continuar aqui no Roblox Se ele vai ser o par do novo Corblox né, então vai ter 2 Ou se vai ser substituído tá certo Não sei se o preço também vai tá aumentando do Corblox Se aumentar, é claro que provavelmente tem grande chance de aumentar Ou de manter então, não dá pra saber ainda certo Então tá aqui 17 mil Robux, esse aqui é o antigo Corblox E o novo atual será este daqui, o possível este né, foi vazado Você entrando aqui no catálogo Avatar Creator galera, você colocando o perfil do criador Você consegue tá vendo aqui ó, simplesmente o novo pacote Vou até dar zoom aqui, como é que dá zoom nesse jogo hein Que eu já esqueci, acho que não tem como dar zoom mais não né Poxa, ah tem como aqui ó, Frinkan Olha só isso galera, o olho simplesmente é de fogo né Já foi vazado também esse possível olho que eu vou mostrar pra vocês aqui no perfil do Roblox Tem aqui ó, o núcleo né, no peito, ele fica com fogo aqui também Véi, tá muito bonito, ele solta também galera, uma partícula aqui ó, embaixo Tá certo, eu não sei se é referente aqui a, o fogo aqui azul né Mas deve ser, então solta uma partícula aqui de fumaça Tem aqui o fogo no peito e tem o fogo aqui no olho velho Nossa, tá muito bonito, olha só que Avatar bonito, ele vem com uma foice também velho Nossa, tá muito bem detalhado, muito bonito velho Nossa, tu é louco galera, tu é louco aqui ó, vou mostrar com mais detalhes pra vocês ó, muito top Pra você conseguir ver o que que você vai fazer Eu vou tá deixando o link do perfil aqui desse admin, tá certo No comentário fixado e também na descrição pra vocês E você vai pegar o nome deste admin aqui Sim, ele é um administrador no Roblox, então tá aqui o emblema do administrador Você vai pegar o nome dele, certo Vai entrar aqui no mapa do catálogo Avatar Create Vai clicar aqui ó, na esquerda e você vai digitar o nome desse criador aqui Você vai digitar e ele vai ver aqui né, simplesmente o Avatar que ele tá usando Então tá aqui o Corblox, você consegue tá visualizando os itens que tem aqui Então tá aqui todos os itens né, os pedaços aqui do Corblox, vocês podem ver E você pode tá experimentando, você clica em experimentar que você vai ver Eu vou tá voltando aqui ó, que simplesmente agora eu consigo ver realmente o Avatar 7.1 Vocês podem ver tá aqui, muito top Agora você pegando aqui os pedaços galera, vocês podem ver que realmente é novo Porque se liga, tá aqui os pedaços né, do Corblox Você clica nele e tá aqui ó, foi atualizado há 32 minutos atrás mano 32 minutos atrás ele foi criado e é do perfil oficial do Roblox né mano Então realmente esse aqui é o novo Corblox Tá até aqui o nome galera ó, Corblox é o nome já aqui do pacote atualizado Esse aqui realmente de fato é o novo Corblox mano Dê adeus pra esse antigo Corblox aqui porque infelizmente ele já era Provavelmente vai ser substituído, provavelmente certo Não sei ainda, mas tem grande chance de ser né E esse aqui é o novo mano, esse aqui é o novo Corblox Agora a mensagem aqui que eu queria mostrar pra vocês é sobre o Roblox Você vem aqui né, nessa rede social, digita o nome Roblox E olha só a postagem que eles fizeram Um foguinho véi, um foguinho E olha só quem é que tá usando o foguinho Esse personagem aqui, então de fato esse é sim o novo personagem do Corblox mano Véi, que top galera, que top Queria mostrar aqui pra vocês em primeira mão, tá certo Pra você conseguir tá usando esse novo Avatar aí Aqui no catálogo Avatar Creator, se você quiser E também tá mostrando pra vocês como é esse novo Corblox Que acabou de ser vazado agora, não faz nem 30 minutos mano Nossa que top mano, enfim Valeu, falou Deixa o like pra fortalecer, comenta nos comentários aí a sua opinião sobre isso O que você achou sobre esse novo Corblox Você achou mais bonito, achou mais top Agora será que vale a pena comprar esse novo Corblox Antigamente as pessoas comprava só por causa dos pés né Só por causa dos pezinhos Agora galera, esse novo Corblox Além do pé que você vai ter né, um pé pequenininho Vai ter o efeito mano, o efeito nos olhos aqui ó E o efeito aqui no núcleo mano Além da foice também, que a gente deve tá ganhando Que ele tá usando aqui, não sei se ainda é do pacote Mas tá aqui a foice também Nossa, sensacional véi Tem essa asa aqui também, uma mini asa aqui também ó Eu não sei se é do pacote ou é separado Mas também tem isso Nossa, tá top mano Sensacional Valeu, falou e é nóis Mas também tem essa asa aqui ó